Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Baiano e hoje eu tô aqui com pessoas maravilhosas mais uma vez. Eu tô aqui com essa pessoa linda, esse negro, deus ébano, moreno, gato, com esse olhar sensual. Tri! E aí Tri, beleza? Não, não, tô bem na real. Eu tô bem, e aí? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tô aqui também com a Baiana cheirosa mais uma vez, essa delícia. Fala Baiana! Olá, delícia! Tô também com esse lindo, maravilhoso, o mamão. E aí, mamão? Maravilhoso, eu tava com a tua pessoa, mas é nada. É, né, que ouro. Só queria falar uma coisa, velho. Isso aqui é o Banívio, é suporte, por favor. Tá ligado? Se eu roubar aqui o meu, eu vou quitar, né? Ah, mostrando a maestria, né? Só porque eu não tenho seus cutucos, desgraçado. Eu queria falar uma coisa que você falou aqui. A Baiana é cheirosa, então eu só acredito vendo, na real. Vem me cheirar. Uh, chamou. Menino, isso aqui tá bom demais. Curtiu o pexu do Tina, hein? Eles é rão. Olha? Hum, disrespect? Mais uma vez, como é? RX a... A Pepeca não gosta de ser respeitada. Desculpa te falar. Hum, olha. Ui, ui. Meu Deus, eu perdi o farm de novo. Não, meu Deus. Meu Deus. Relaxa, alguém falou que você é aline. Relaxa. Cuidado aqui, carregado pra... Aham, eu vou arrodar aqui. Eu vou arrodar. Vá dar 3 se eu arrodar. Ok, eu tenho perdido essa diferença de frente pra caralho. Ah, não. 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 Não, é rumo. Não, não, tio. Agora, pega. Oh, o jungle. O jungle. Ah, onde tá? Beleza, beleza. Ah, beleza. Relaxa. Eu tenho um. Um só? Você é castrado? Ah, matei, matei. Castrado não, porra. Errei o bagulho. Alô. Tem muito vídeo aqui, né? Eu acho que o Rengar tá aqui, tá? No. Lo. Se ninguém ganha, tá no meu mid, né? Eu tenho que me fuder mesmo? Vai chorar? Ah, desgraçado. Beleza. Campa esse mid aqui, leque. Senão vai acabar o joguinho. Rengar tá por aqui, véi. Tá difícil, véi. Tá, véi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O fido. Ui. Ui. Você não viram isso? Tá ótimo. Gente, eu tô muito fudido. Eu tenho aqui base. A gente fudeu, cara. Hummm. Eu só uso o Tinder e adote um cara. Meu perfil tá tão cobiçado que aqueles e-mails corrente que mandam nas empresas não é nem mais escorrente, é meu perfil lá. O que é o Rengar aqui, véi? O que é o Rengar aqui, ó? Respeitando, peguei. Ave Maria. Sem caô, tio. Sem caô. Rengar tá indo embora. Ele morreu. Rengar tá indo embora. Rengar tá indo embora. Rengar tá indo embora. Rengar tá indo embora. A garota quer fazer suporte se eu tinha um vinhado no top, tá? Hummm. Mas se eu tivesse no top, esse vinhado tava fiddado aí já, mano. Rengar tá indo embora. Rengar tá indo embora. Eu tenho um fiddal. Bem. Certeza. É tipo que nem um fiddal. Tipo que nem um fiddal. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. WTF. Ó, tem um ward aí, pode botar aqui. Que ele vai se furtar. Aproveite, ele vai lutar. Ele vai se furtar. Ele vai pro clou dele. Pode fazer, vá. Tô chegando aqui. É tipo o resto. Ele tá aí no bot? Eles vão fazer dragão. O Rengar tá aí no bot? Não. Não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai com um minuto seguindo, não. Ah, foda-se. Eu sou pica. Ah, meu Deus. Morri. Ah. O que é que eu fiz? Aí. Matei. Matei, leque. Tô pegando. Tô pegando. Boa. 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 Beleza! Io, pariu. Boa, la, doi. Eita, porra aí. Ah, fodeu. 해 Nice, moleque. Você é louco tio. Eu jogo muito. Eu tenho uma vez que veio no topo. Eu não sei, eu não sei. Uia, uia, tá puta. Tá puta. E aí, vai dar um plano? Nossa, vai. Mata, vai. Vai, seus cuzão. Mata a mina FK. Que palavra é essa? Nossa, cês são muito sujos. Cês são muito sujos, velho. Cês são muito sujos, velho. Nossa, cês são muito sujos, velho. Que ajuda, Kim? Pega essa porra aqui. Ih, morreu. Ah, meu Kim tá furando pra caralho. Voou. Oxi, olha o tp do... O pp, velho. Aí, fiado, porra. Caralho. Matei, porra. Caralho. Boca, velho. Ai, ui. Alguém vai morrendo. Eu vou deixar você aí. Falou, valeu, tchau. Falou, valeu. Falou, valeu. Aqui, vem. Vem, vem. Agora eu vou. Agora eu vou, Alec. Ó, o dano maior foi meu, velho. Ah, não. Tá me zoando. Opa, que delícia. Ele vai ultar, ele vai ultar. Ai, meu Deus. Ele vai ultar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Opa. Deu. Eu tô sem mana. Eu tô sem mana. Ai, caralho. Falou, 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 falou. É? É. Tipo isso, velho. Desculpa, desculpa os ouvintes que vão ouvir isso agora. Mas eu postei isso no Twitter e isso é a melhor frase do mundo. Se a mulher não tivesse que esperar que não daria nem bom dia. Então, por favor, se põe no Twitter. Eu vou equipar. Eu vou equipar. Tenta vez. Quitou, filha. Quitou, filha. Ó, foi reconectada. Ela é amor, porra. Ela é amor quando ela faz essas coisas porque ela ama a pessoa, entendeu? Então... Um triple kill sozinho e ela te manda um nudes. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu já errei tudo. Eu vi. Eu vi. Você usou a porra da Hydra. Nada a ver, mano. Tá. Ai, meu Deus. Vem pro baiano, vem. Vem pro baiano. Vem pro baiano, porra. E aí? Ah! X, viado. Na moral mesmo. Daqui a pouco minha mãe vai sair do quarto. Tá quase vindo. Eu tô tentando. Vai tomar no seu cu, mano. Ai, carai. Porra. Foi uma troca de lane justa. Foi uma troca de lane justa, mano. Cê sabe que eu sou meio suporte, velho. Sai, meu. Sai, meu. Você é minha filha, velho. Que eu nunca vi você jogar no talento. Desculpa. Eu acho que a culpa de tudo é essa garota aqui, na real. Dessa aqui? Peraí, vou deparar aqui. Essa cuca? Deveria ter ficado quitado, já, na real. O, 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 o. O que é só você? O que é só você? Vai se lanar, velho, velho. Sai, 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 sai. Oi, oi. Que isso? Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Vem. Vem. O que eu tô falando de correr? Que isso? Volta. Volta pra mim. Volta. Volta pra mim. Cê vai bem. Ah, levou fé, não. Meu Deus. Ah, tomei meu cu. Opa. Dibris. 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 Ajuda aqui. Dibris. Ajuda o cuz. Ah, N Não. N été. Ai, Jesus. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus amado. Aaaaah. Cuosão. Sai dai, velho. Eita por certe. Eita cuzão. Ah, não. Eu dou GG. Eu vou dar GG. Ai, eu vou dar GG. Ai, eu vou dar tudo que você já doíto. Ai, não me dá que vai para ele. Gente, tá confirmando. Tch, 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 tch. Tch. Chega, vai também. GG! GG! Ah, eu queria... Ou, só falar uma coisa pra vocês aí. GG bot lane. GG bot lane bem easy, na real. Rx a bot lane. Tô saco.